O que parecia ser uma noite tranquila de diversão, se tornou um crime violento. Apenas por dizer não, Lily perdeu sua vida brutalmente. Ela foi covardemente espancada até ficar sem vida. Lily Sullivan tinha apenas 18 anos quando sua vida foi roubada, por um homem que ela havia acabado de conhecer na balada. Ela era a filha única de Ana Sullivan, que a descreveu como meiga, talentosa e carinhosa. Ela gostava de tatuagens e músicas eletrônicas. Lily tinha acabado de ingressar na faculdade e estava trabalhando no meio período em um supermercado. O caso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2021, no sul de Gales, no Reino Unido. Lily vai parar uma balada, se divertir um pouco com seus amigos em Pimbrook. Lá ela conhece Lewis Remes, de 31 anos. Os dois conversam um pouco e depois são vistos se beijando. Lewis estava comemorando com seus amigos uma vitória do seu time de cricket. Lewis trabalhava em uma refinaria de petróleo, tinha uma namorada com quem ele dividia apartamento e tinha uma filha de um outro relacionamento. Os amigos, ao verem ele com Lily, o alertaram várias vezes que ele tinha uma namorada que estava esperando por ele em seu apartamento e que Lily era jovem demais para ele. Mas Lewis não deu ouvidos e continuou a ficar com Lily. Até que por volta das 1h50 da madrugada, os dois resolvem sair para fora da balada e procurar um lugar mais reservado. Nas imagens do circuito interno de câmera de segurança, é possível ver os dois caminhando juntos até chegar em um beco, até chegarem próximo ao reservatório de Milhantown. Lá, eles trocaram mais beijos. Eles passaram aproximadamente uma hora no beco até que Lily disse que precisava ir embora. Lily havia combinado com sua mãe, Ana, que ela fosse a buscar 3 horas da manhã. Às 12h47, Ana liga para Lily dizendo que já estava chegando. Até que a ligação foi interrompida bruscamente. Ana tentou ligar várias vezes e mandar mensagem, mas sem resposta. Ana então resolve dar a volta pelas ruas próximas à balada, mas ela não vê nada. Por volta das 3h40 da manhã, Lewis chega em seu apartamento histérico e chorando. Ele diz para sua namorada que havia matado alguém. Sua namorada afirma que ele chegou com jeans úmido e que ele tinha sangue em seus braços e que ele também estava pedindo repetidamente para ser levado à casa de sua mãe. No caminho, ele falou que achava que ela estava morta. Lewis afirmou para sua mãe, posteriormente, as autoridades que havia tentado tirar Lily da água, mas que devido ao seu peso morto, ele não conseguiu. Lily foi encontrada caída de bruxos no reservatório, nua da cintura para cima. Os socorristas ainda tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Segundo o laudo do legista, Lily apresentou várias hematomas pelo rosto e corpo e a causa da morte foi por agressão e estrangulamento. Imagens de câmeras de segurança mostram Ren saindo do local e depois passando pelo estacionamento onde Ana estava aguardando sua filha. Nas imagens é possível ver Lewis com as mãos na cabeça e depois saindo correndo. Ana o observa naquele momento, mas sem nem imaginar que ele seria o algoz de sua filha. Durante o interrogatório, Lewis afirma todo o tempo que ele era inocente e que não havia nenhum envolvimento dele no caso. Somente uma semana antes de seu julgamento é que ele se declara culpado e admite ter matado Lily, mas que o motivo não era sexual, mas sim que Lily havia ameaçado denunciá-lo por assédio. Mas de acordo com as investigações, Lily foi atacada brutalmente, depois de ter dito não para Lewis. A oposição foi que ele havia arrancado sua blusa e tentado forçá-la, mas quando ela se negou, ele começou a espancá-la violentamente e a estrangulou. Sua blusa foi encontrada intacta no rio. Sua jaqueta e seu celular foram encontrados no beco onde eles estavam. Lewis Haines foi condenado à pena mínima de 23 anos de prisão. Sua mãe, Anna, disse que até hoje é atormentada pelos incidentes daquela noite. Que a falta de sua filha é tão grande que só vai melhorar quando elas estiverem juntas novamente. E que ela sempre pensa que nada disso teria acontecido se Lily fosse impedida de ir para a balada naquele triste dia. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu convido a você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal. E você que gosta desse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal.